Hey! Olá! Muito bom dia! Hoje queria falar com vocês sobre porque ultimamente tenho várias perguntas sobre, sei lá, porque aprendeste a versão portuguesa de Portugal e não brasileira, porque a brasileira é mais fácil e todas as vezes quando eu vejo estas perguntas tenho uma ideia de gravar um vídeo para contar-vos sobre isso e acho que este é o momento para gravá-lo. Ok, então, porquê eu aprendi a língua portuguesa? Então a resposta é bastante fácil porque eu, em teoria, sou bilíngue. Terminei a carreira no liceu, no colégio de 4 anos no espanhol e eu tinha várias dúvidas sobre o que eu quero fazer depois do liceu, depois de obter o certificado de DLB2, certificado da língua espanhol e achei bem, sei falar espanhol, bastante bem falo inglês, mas quero ou ainda fazer algo com as línguas estrangeiras e não queria fazer a licenciatura do espanhol, porque não queria novamente outros 3 anos aprender, quase não aprender nada. Então decidi-me estudar outra língua na Universidade em Cracóvia, na Universidade Jaguilónica, mas não queria, eu sabia que não tinha, não podia entrar na Universidade porque, na maneira normal, porque eu não tive, não ganhei nenhum concurso, nenhuma olimpiada, nem nenhum concurso de línguas ou não sei, então tinha mais, ou seja, tinha menos, menos probabilidade para entrar na Universidade porque o nível para entrar na minha carreira universitária é tipo 85% ou 90% de duas línguas, ou de polaco, ou polaco e outra língua, ou inglês e espanhol. Então, para além de fazer um bacharelato em espanhol, que contava, bem, não importava, sabia também que não tinha muitas chances, muitas oportunidades para entrar na Universidade de maneira assim, como a gente é normal. Então, decidi-me participar num concurso, numas competições, podemos dizer, chamava-se esta coisa, concursos de vez à Universidade Jaguilónica, ou seja, competições sobre a história da Universidade Jaguilónica. Então, decidi-me, porque o prémio era a escolha entre cento e vinte carreiras que eu podia escolher. Então, eu, no início, quando aplicava para este concurso, eu decidi-me só, por a minha atenção, focalizar-me só numa carreira universitária tipo Filologia Portuguesa, ou seja, Português, na Faculdade de Letras Português. E, bem, eu passei pelas duas etapas e, no fim, podia escolher a minha carreira que, desde o início, eu queria. E, bem, comecei os meus estudos em Cracóvia. Cracóvia, que fica a mais ou menos uns 500 km da minha cidade natal. Não queria estudar na capital por causa de muitos fatores e, para além disso, para além de que não gosto de Varsovia, estudar em Cracóvia, estudar a língua portuguesa em Cracóvia. Eu acho que foi uma boa escolha para mim, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Podemos dizer, não estou a exagerar. Bem, e porque eu falo a versão portuguesa de Portugal e, três anos atrás, quando eu não estudei, ainda não estudei, não comecei a estudar a língua portuguesa de Portugal, eu falava, eu gravei uns vídeos na versão, tipo, fake Brasil. Eu amo a brasileira, mas quando eu vi, sei lá, uns meses atrás, este vídeo, desistei rir-me. E agora soube também que a minha colega também desidou a rir por causa do meu sotaque bastante ridículo. Mas bem, a Universidade de Guilónica oferece só a versão portuguesa de Portugal e, em Varsovia, podemos ter também, se vocês quiserem estudar a versão brasileira, só podem estudar na Universidade de Varsovia. Eu sei também que a versão continental, como tipo filologia, como uma carreira universitária, podemos também estudar esta língua na Universidade em Poznan e também em Lublin. Então, três universidades com a língua portuguesa continental e uma na Universidade de Varsovia que tem a escolha, ou podemos estudar a versão continental ou a versão luso-brasileira. E, assim, eu falo português, gosto muito deste sotaque. Acho que é, para mim, bastante fácil. Mas também sei que, às vezes, quando falo para a gente, falo de uma maneira bastante distinta. Eu morei cinco meses em Coimbra, porque eu fiz o Erasmus lá em Coimbra, em Portugal. Então, eu falo a versão portuguesa, mas bastante distinta. Ou seja, morei com três brasileiros e com uma polaca que também falava a versão brasileira. Então, eu tenho uma influência bastante notável da versão brasileira. Mas bem, eu gosto muito desta língua e também nos meus estudos para a lei da língua portuguesa também tinha a possibilidade de aprender a língua galega. Eu estive duas vezes em Santiago da Compostela, na Galiza. E, graças a isso, conheci vários amigos com os quais, por exemplo, morei. bör sugerem um fico. Eu fico muito. Obrigado.